Música Cara, que bom a gente junto hoje aqui em São Paulo, né? Tô amando, né Maria? Ainda mais aqui na Rua Augusta, a gente já parou a Augusta A gente já parou a Augusta, a Mauri, a gente tá causando na frente do Tapas O que a gente tá fazendo aqui? Olha, nós viemos conferir uma festa de Polainas, né? São nove meninas São nove meninas que se uniram pra fazer esse projeto bem bacana, essa festa é legal Mas a festa de Polainas, o que que lembra de Polainas? Polainas? Polainas lembra balé, né? Aquela época do jazz, a coreografia Década de 80 Década de 80 Lá na década de 80 foram lançados vários filmes que marcaram época, né? Vamos relembrar alguns? Vamos relembrar não só de filmes, como coisas, né? Que relembram a década de 80 Vamos começar então por filmes, o que que te lembra? Nossa, sabe o que eu amo? É assim até hoje? O ET Exatamente, e sem contar que tinha flash dance E os seriados? Eu vou lembrar o primeiro então, Mulher Maravilha, eu já me fantasiei várias vezes de Mulher Maravilha Ih, nunca se fantasiou de Mulher Maravilha, né? Todo mundo E também as Panteras As Panteras são maravilhosas, a gente podia ser duas Panteras, né? Agora, outro que eu vou lembrar Armação Ilimitada Eu comecei a surfar por causa do seriado Nossa, quem não lembra? Eu não perdi um capítulo da Armação Ilimitada Adorava Andréa Beltrão E a trilha sonora internacional de Michael Jackson A Mauri, apresento a vocês, aliás, dispensam apresentações Que essas mulheres, elas são super conhecidas aqui em São Paulo Elas são mulheres de estilo, mulheres de atitude Adriana Reck e Marina Dias A Marina, uma grande modelo, já viajou o mundo inteiro trabalhando como Hoje elas se juntaram São nove meninas, nove meninas Que estão fazendo esta festa Que chama De Polainas Só a Adriana tá de Polaina A Marina não está de Polaina, mas ela tá arrasando no visual Vamos começar a conversar Explicar pra todo mundo o que é a festa De Polainas E como surgiu a ideia, de onde vocês se conheceram? Bom, a gente se conhece há muito tempo E a gente tava procurando um exercício físico, né? Que é necessário no dia a dia Super necessário, é Super necessário depois de uma certa época, né? E musculação, yoga, nada dava certo A Viviane, que era bailarina nos anos 80 Por acaso encontrou com a coreógrafa dela E falou que queria montar um grupo de dança Ela montou e a gente começou a dançar Jazz Todas Todas São nove meninas na sala e é divertidíssimo Todas De Polainas E todo mundo, além de fazer outras coisas Todas trabalham de alguma forma Tem algum link com eventos, com noite, com festas Então a gente decidiu fazer uma festa De Polainas com todas trabalhando Vamos falar da década de 80 Então por que a década de 80? As músicas, as referências de música De figurino Ícones Vamos e venhamos, né? Era a época mais divertida De todas as épocas Ó, então tá Então meninas Vamos apresentar a todo mundo As outras De Polainas? Vamos! Karina, com quem que cê tá agora? Oi Maria, agora eu tô ao lado de Vivi Vick Flexball Agora Vivi, por que Polainas e não o outro acessório? Porque no primeiro dia de aula A única coisa em comum que tinha Tava todo mundo de Polainas Cada uma com seu modelo E todas de Polainas Então a gente já rotulou o nosso grupo de dança De Polainas Aí como a festa foi consequência Virou De Polainas também Agora Nádia, eu queria saber a divisão de vocês na noite Divisões de tarefas das meninas na noite Bem, como somos em oito Eu trabalho como host na porta As meninas se revezam como DJ Temos duas DJs convidadas Que vêm quinzenalmente visitar a gente Da década E o B-40, por exemplo Que eu vou pôr agora É um deles B-52 É outro Gláucia, sex symbol Sex symbol Apaixonar Quem era? Quem era o Gaico? George Michael Era um sex symbol Vai Salentary Brother Is it still a vital do you want to live? Salentary Sister Is it still a vital do you want to give? Salentary Brother Is it still a vital do you want to live? Salentary Sister Transcrição e Legendas Pedro Negri